Boa noite A noite chegou, meu coração se rende em profunda gratidão Deus cuidou, o cuida e cuidará de nós Entregue seus medos e preocupações a Deus E tenha uma boa noite de descanso e paz Na calada da noite, que os anjos sussurrem palavras de conforto E a benção divina repouse sobre você Que a luz divina ilumine seus sonhos Transformando a escuridão da noite em um amanhecer de bênçãos Boa noite